Unidade total, aquele jeito, MC Biro do CM junto com o terrorista Tudo nosso, tá ligado? Demorou o estúdio aqui, tá ligado? Do Cajuru, Júlio que tá representando nós, a nossa quebrada aí ó Quem tiver feed que colar aí, fazer uns vídeos Ó, e o negócio é o seguinte, tamo ao vivo aí, pá, chega mais, chega mais no Face aqui ó Manda as perguntinhas aí, manda aí, vamos interagir, vamos mandar um som, tá ligado? E daquele jeito pesadão, com aquela batida monstra, sabe? Compartilha, compartilha pros amigos verem aí, tá ligado? Que nós tá vindo de Curitiba, Araucária, todas as regiões, tá ciente? Representando a capital daquele jeito, MC Pica, MC Biro, tá ciente? E nós tá vindo tipo como, tá ligado? Lançamento aí ó, Biro tem lançamento pra representar, como que é Biro? Mais ou menos como? Chuva de dinheiro, chuva de dinheiro Dez mil pra gastar em uma noite no puteiro Chuva de dinheiro, chuva de dinheiro Nós é de cá mesmo, você tá não tá nem vendo É mais ou menos assim, tá ligado? Logo, logo aí, vamos mandar Só tamo aí preparando mais um pouquinho Demoramos, mas tamo aí, peço desculpa pelo atraso, galera Mas vamos mandar um salve fortemente aí pra galera do Capão Cima O Cristianzão lá, meu parceiro aliado, Cocobral, tá ligado? É, pesado Cajuru aí ó, Favelinha também, tá ligado? Todos os moleques que estavam envolvidos na correria da música aí ó Daquele jeito, fortalecendo nós de coração As meninas também lá, os moleques do Beiraba, tá ciente? Todos os MC, os DJs de Curitiba aí ó Um forte abraço, hein? Tipo assim ó, vai! Mete o louco e bica a nave Se preparar pro peão De zero a trezentos, ó Só na contramão Passei pelo autódromo e também pela trindade Terrorista, parte dois, vai! Só realidade Os moleque tá terrível Abrindo vários espaços Pro lado de Araucária, vai! Um grande abraço Contona, sete galo, engata Que é fuga, sentido ao litoral, vai! A pista tá uva Encomenda trinta red e mais trinta de tequila Festinha, beira-mar Vai! Chuve de menina Chuve de menina Das top e das quebrada E também das patricinha Vai! Chuve de menina Vai! Chuve de menina Das top e das quebrada E também das patricinha Tipo como? Daquele jeitão As meninas que gostam de curtir um baile funk E nós chega, pega contadinho de todas Tipo como? Ó, ó, liga as paquita Que hoje tem fita É jogo de sedução Coloca biquíni Se arruma pro baile Não esquece do batom Me deixa marcado Me chama de nego E fica em desespero Um peão aqui no baile Tem contato o mês inteiro Das top de campo largo Das gata do gabinete Tem princesa Tem nifeta Rodeando o tempo inteiro Tipo como? E aquela que nós fizemos O Biro tá ciente Tipo o maior progresso Daquele jeito Como que é o início, Nino? É o ronco da acelerada Seu toque foi fácil, não Pode jogar Nike Que que se o é tradição O corre foi sofrido Para quem andava a pé Hoje nós já tá pesado Dinheiro e muita mulher Guerra e confronto Já não rola mais na vila O money é a arma E o alvo é as bandida De longe elas fragam O Biro e o terrorista Um acelerando a nave E o outro chamando as paquitas Joga a loira no Megane Arruiva no Citroën A morena vem de Jetta E a japa de mil e cem O passado era foda O presente tá tranquilo Quer prazer? Vem com nós que é futuro garantido Joga a loira no Megane Arruiva no Citroën A morena vem de Jetta E a japa de mil e cem O passado era foda O presente tá tranquilo Quer prazer? Vem com nós que é futuro garantido Vai segurando E tá ligado? Diz que é o hino de Curitiba Moleque zica Tipo como? Ó É a gangue de terrorista Que vai de Curitiba Do baile pra quebrada Arrastando várias mina É só boca de ouro Bocada de correria Bota o dedo pro alto Quem tá na sintonia Aprendeu logo cedo De menor eu tô falando Pilota uma nave 180 vários planos Nós não paga pau pra ninguém Porque nós é original Nós fecha de ponta a ponta Aqui na capital Que Deus proteja Todas as quebradas Eu vou falando Deixando os humildes Os bico vai penando Cajuru, Caponda e Buia Vilas, Oficina Os moleque tá no corre No dia a dia Uberaba, Cabanema Parou em sítio cercado O bonde do terror Que agita os quatro lados Tato, Guara, Fazendinha E também Barigui Siquiluco Vila Verde e Osternac Tão aí Bairro Alto, Santa Candida Lá vem o Pierinho Desceu para o Cabral Conexão no Pilarzinho Daquele jeitão, tá ligado? É mais ou menos assim, ó Se liga, já tamo ligeiro E os moleque aqui é pesado De cinco em cinco minutos Bola um do importado Então abre logo a mente Com várias safadas presente Puta que pariu Aí vem, tenta bater de frente Vixe, acho que não vai aguentar Porque os maluco é doido E nós tá pesadão Nós tá já chegando no baile De ocletifre, de caveirão As novinhas já entram em choque Vê o derge, já senta um declive Tamo só trajado de Olha esse bebê, clover, fit Vai! Vai só na sequência do pente É no papum Nós já chega do lado E elas já mexem o bum Bum, bum Diz que nós é foda Os moleque que portam os kit Então preste atenção É lançamento sem limite Pode então forgar E o bico verde pros irmão Pode chegar é do lado Nós tá tipo patrão Mas faz algum tempo que nós vem lutando Pra poder conquistar Vazazé, povinho Vai! Chega mais pra lá Só maluco doido Envolvido com as bandida Falaram que o Piro É o chefe da quadrilha Então joga no YouTube No Face Eu quero ver Se você já compartilha Vai passar até na TV Satisfação, rapaziada No estúdio Cajuru Não esqueça Não esqueça Progresso daquele jeito Quero mandar um grande Forte abraço Pros moleque de Araucária Tá ligado? Jardim industrial Que é lá que eu cresci Lá que eu conheci um pouco Da minha história Tá ligado? Da minha realidade E aqui ó Agora nós tá fazendo a cara Aqui no Cajuru Aqui ó Com os moleque Tudo envolvido Tá ciente? Todos os DJs de Curitiba Os moleque Que tá fechando de coração Tá ciente? E todas também As meninas Que tá fortalecendo nós Tá ciente? Que tem várias E como que nós Vai mandando? Ah, o negócio é o seguinte Tá ligado? Tamo na caminhada Faz tempo aí Pá Somo humilde ainda Não somos muito conhecidos Mas tamo aí Tentando levar o funk De Curitiba pra frente Tá ligado? E daquele jeito pesadão Quem acompanha sabe A dificuldade que é Pra tá gravando Pra tá fazendo isso aqui agora Tá ligado? Pra fazer clipe Pra produzir E pá E é daquele jeitão Logo mais Vamos tá estourando aí Com novidade Pra galera Programinha da hora E se Deus quiser Se Deus abençoar aí Pesado, tá ligado? E mandar um forte abraço aí Pra minha amiga Lia aqui ó Ela mandou um sonzinho Que pediu pra eu cantar Um sonzinho pra ela Eu fiz Junto com um amigo meu Parceiro Ball Samurai aí Tá ligado? Cara Gente boa Vamos mandar um Sonzinho aí Que ela pediu né Bota a base lá De novo Vou mandar um sonzinho Pra ela aqui ó E demorou que é nóis 100% original hein Não esqueça Me se pica e me se biram Explode tudo É mais ou menos assim ó Mas ela tem um jeito Que me impressiona Ela é toda perfeita Ela é toda gatona Desfila na areia de biquíni Coladinho Deixar os moleque doidos Sem sentido Maluquinho Onde ela chega Ela para Tudo sempre causando problemas Já ganhou os vagabundo Na bala dela Vai descendo até o chão Na beira do mar Ela é tipo mulher verão Menina absurdo É mulher Cica tá sempre E trajado Ela é naipa Arlequina Curtiu o perigo Ela é problema Sempre vive de esquema Sempre vive no esquema Ela tem um jeito Que me impressiona Ela é toda perfeita Ela é toda gatona Desfila na areia de biquíni Coladinho Deixar os moleque doidos Sem sentido Maluquinho É mais ou menos assim Demorou Quero mandar um forte abraço Pro amigo meu Que mora no interior do Paraná Também que ele tá assistindo Esse vídeo agora Que eu tenho certeza O Mago Produções E o moleque que fez o clipe Pra nós Sabe ciente Da música Progresso Tipo assim ó Vem com os menino Que a noite é progresso Faltou amor Nós explode no sucesso Suíte chique Para aquelas que aplaudiu Não desacreditou Botou fé no que viu Menino humilde Nascido em Araucária Com as ideias reta Tá vivendo esse refrão Gente eu tenho uns moleque que fogem dos relacionamentos sérios Como assim ó Mais ou menos assim ó Hoje eu sou garoto verão Com muito amor no coração Um beijo teu Um beijo teu me faz sentir Delirar nessa paixão Delirar nessa paixão Só que não né Só que não né Só que não né Ó ó Dessa daí eu saí fora Fugir desse romance Fui pro baile com as amantes Dançar e relaxar Mostrei novo conforto Panavim de cabelo loiro Sarrava no pau de ouro Quicando sem parar Brindando com as amigas Brindando com as amigas Me mostrou a solução Pra cada terrorista Tem cinco na condição O bonde da capela Tá ciente que é nóis É o Biro Tá ciente O moleque é feroz Tipo como Biro? É isso aí rapaziada Pesadão Agradece aí Logo mais Vamos tá voltando aí Com mais novidade Pra vocês Tá ligado? Por hoje é isso aí De momento Só foi pra mandar Uma desculpa aí Pelo atraso Pelo equívoco Tá ligado? Mas logo mais Vamos tá voltando Pesado Pesado mesmo Com novidade Um forte abraço Novamente aí Pra geral Que assistiu aí Do Capão da Embu E aí Os parcos Que tá comigo O Pepe Tá ligado? O Tiguera lá Parceiro louco Tudo nosso O Kleber Mandar um salve Pras bandidas aí Todas as arlequinas Que eu conheço aí Que agora Muito nome na cabeça Tá ligado? E é nóis Vamos aí Que vamos Demorou Também quero mandar um salve Lá pro industrial Capela velha Tá ciente Os moleque lá Original Desde criança Envolvidão Tá ciente Que é nóis 100% Agora é Cajuru Mas tamo lá também E é daquele jeito Eu agradeço de coração Todo mundo que tá acompanhando Todas as meninas Paquita E é nóis Fechou? Pou Vamos dar um forte abraço aí Pro Júlio Do Estúdio Cajuru Tá ligado? Que se não fosse ele Essa parada aí Não ia tá acontecendo Com ele com esse trabalho Da hora aí Vamos curtir a página dele aí Vamos tá dando apoio A galera que vim Quiser gravar Não tem estúdio Aqui é mó firmeza Chega junto com nós Que é só sucesso Tá ligado? Júlio Estúdio Cajuru Procura lá E é nóis rapaziada Pesado Demorou aí ó E quem quiser colar aí Pra fazer umas filmagens boas aí ó Pode vir que é nóis 100% original É o Júlio Estúdio Cajuru Não esqueça Vai tá na descrição E o telefone dele Só ligar aí ó Que é nóis Fechou? Forte abraço Tchau, tchau